O cara chegou por trás e deu um tapão. Deu um tapão, ele tava comprando uma cerveja, porque nós é o colo. Nós bebe mesmo. Entende? Aí ele pegou e sentou a mão nas orelhas do velho. Aí os amigos dele estavam pro pé. Quebrou de uma porrada. Quebrou, deu três facas. Ele vai ter que ser muito mágico pra poder sair daí sem a vida. Eu fiz a parada mesmo. Bom, me enxergar. O seu programa 100% Realidade está em Taguatinga, na 12ª DP, acompanhando a investigação de um homem que foi ferido com golpes de faca após uma discussão, isso próximo ao Hospital Regional de Taguatinga. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Só tô... A nossa equipe recebeu informações de que um homem havia sido esfaqueado. Lá no Hospital Regional de Taguatinga. Percebemos imagens, fotos... Mas o áudio estava de boa? Beleza, então fechou. O que é que eu passo? Encontramos marcas de sangue em vários pontos do Hospital Regional de Taguatinga, na parede, no chão, mas ainda não tínhamos informações sobre autoria, quem seria a vítima. O que de fato aconteceu? Bem próximo ao Hospital Regional de Taguatinga, ficam algumas pessoas em situação de rua, e eles nos falaram o que de fato aconteceu. Um homem de 48 anos de idade, ele estava próximo a um bar quando um outro elemento chegou do nada e deu um tapa no pescoço dele. Estava no boteco pagando, parece que era um café que eu tinha pedido. Aí recebeu só o tapa por detrás. Do nada? Do nada. Em pé da orelha. Aí foi o que aconteceu ocorrendo. Estava no hospital, fui atrás dele e deu umas pancadas nele. Mas esfaquei a ele, não esfaquei a ele, não esfaquei a ele, não esfaquei a ele, não esfaquei a ele, eu não sei quem foi. Esse senhor, de 48 anos, estava acompanhado de várias pessoas que compraram a briga dele e foram para cima desse elemento que deu tapa. Chute para lá, murro para lá, tapa para o outro lado. Esse elemento tenta fugir, tenta correr e todos esses amigos também vão atrás com o intuito de feri-lo. Um desses amigos saca uma faca e atinge o rosto. A orelha dele é praticamente arrancada. Ele foi correndo até o hospital regional de Itaguatinga em busca de socorro. Recebeu todos os cuidados, inclusive já foi liberado. Acontece que ali, os moradores de rua, devido ao alto consumo de bebida alcoólica e até mesmo de drogas, às vezes eles entram em confusão. O cara chegou por trás e deu um tapa. Deu um tapa, ele estava comprando a cerveja, que nós somos alcoólogos. Sim. Nós bebemos mesmo, entende? Aí ele pegou e sentou a mão nas orelhas do velho. Aí vai descer o velho. O velho não aguenta a cadeia mais pouco. Hoje teve mais uma confusão e um dos autores, ele desferiu alguns golpes de faca que atingiram a vítima. A vítima foi conduzida para o HRT. E o autor, apesar da extrema violência utilizada, ele fugiu do local. Quando estávamos conversando com esse pessoal que estava na frente, próximo ao Hospital Regional de Itaguatinga, um deles, informalmente, falou para a nossa equipe. Olha, não vou mentir não, foi eu quem esfaquei ele. Eu falei, eu participei, eu fui ruim. O bicho aqui, eu vou falar para você, o IT vai ter que sair exportado, ou ele vai ter que ser muito mais para poder sair daí sem navio. Quem é? O bicho está orelha aí, ó. Ele vai levar mais tudo lá que está indo, tem o que rodar. Eu fiz a parada mesmo, não vou me encher não. A polícia posteriormente conseguiu identificá-lo, que é um rapaz perigoso. Todo o caso está sendo investigado pela 12ª DP aqui em Itaguatinga. Essa é mais uma exclusividade DF Alerta, que te serve o melhor em qualquer BO. E aí E aí E aí E aí E aí